Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que os condomínios não podem mais impedir os moradores de ter animais de estimação dentro dos apartamentos ou então das casas. É uma notícia que repercutiu positivamente entre moradores aqui da região. O que você faria se tivesse que mudar para um condomínio e não pudesse levar o seu animal de estimação? Eu não mudava porque eu gosto de bicho, então eu gosto de ter casa. Eu procurei um outro lugar para morar. Ele vai deixar o bicho na onde? Na rua? Aí eu não mudava de casa, porque jamais eu deixaria meus animais. Jamais. Dá dó. Doar, desfazer, uma vez que tem um apego com o animal. A Jolie e a Tina quase ficaram sem lar. É que o Carlos estava procurando um apartamento e quase assinou o contrato do imóvel, mas desistiu quando ficou sabendo que no local era proibido ter animais de estimação. Não me informaram que não podia ter bicho, tal, tal. Estava fechando com a imobiliária, mas aí eles me informaram que não podia ter nenhum tipo de bicho, cachorro, gato, pássaro, nada, entendeu? Aí não fiquei com o imóvel. Gostei do imóvel, mas não fiquei. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que os condomínios não podem mais impedir que os moradores tenham um bichinho de estimação. Tudo começou com uma moradora do Distrito Federal que foi impedida de ter um gato no apartamento. Ela entrou na Justiça e conseguiu reverter a decisão que dava ganho de causa para o condomínio. De acordo com a decisão, a restrição era genérica e só traria prejuízo aos demais moradores se o animal causasse danos à saúde e prejuízo ao sossego dos condôminos. Animais não domésticos e não domesticáveis, animais silvestres que não têm a devida autorização ou licença, é só nesses casos que a decisão permite que o condomínio possa criar regras para proibir. Segundo o advogado, caso alguém seja impedido de ter um animal nesses locais, pode procurar a Justiça. A decisão é válida inclusive para ações que estão em andamento. Se hoje o condomínio tem essa regra, o condomínio pode exigir que essa regra seja desfeita, que ela não seja mais utilizada ou até procurar o judiciário para que isso aconteça.